Sou Gerson Madruga da Silva, atualmente sou coordenador da setorial agrária do PT aqui no Rio Grande do Sul e entendo que nós estamos vivendo um momento muito importante para a sociedade brasileira no sentido que temos que regimentar forças, nos unir para combater esse movimento fascista que impede a democracia, que julga sem provas, que condena pessoas que estão colocadas neste momento então as forças progressistas, de esquerda, de movimentos sociais tem que se mobilizar esse sentido é resistir na defesa da democracia e entre eles defender sim o direito do companheiro Lula disputar a presidência da República em 2018 Portanto, é muito importante a mobilização, uma grande dedicação para que no dia 24 em torno do TRF4, todo o povo esteja lá lutando pela absolução do companheiro Lula